Dado seu temperamento imprevisível, o búfalo africano é particularmente difícil de domar e nunca foi domesticado como seu parente, o búfalo asiático. Além disso, esses animais são considerados extremamente perigosos. Não importa por onde ande, no entanto, o búfalo é um alimentador particularmente bem sucedido, pastando facilmente em pântanos, planícies e pastagens. Predado principalmente por leões, os búfalos africanos vivem grandes rebanhos na África subsaariana. Quando o membro do rebanho é atacado, outros correm em sua defesa. Mas como os búfalos odeiam os leões, eles ajudam qualquer animal que esteja em suas garras. Como nessa cena a seguir, um leão captura uma zebra e um búfalo observa. Assim como um búfalo, uma zebra também é presa de leão. Mas nem sempre seu rebanho volta para ajudar quando o integrante é capturado. O búfalo vai para cima do leão e acaba dando várias chifradas na zebra. Um búfalo é forte, então um leão sozinho não dá conta de encarar esse animal. Mesmo salva, a zebra fica muito ferida. Diz aí, acha que o búfalo queria salvar a zebra ou atrapalhar a refeição de seu inimigo mortal?